Oi, gente, meu armário já comprou o feijão, tá voltando o açúcar e o café. Meu armário já tá ficando vazio já. Logo, logo tem que fazer umas compras boas pra encher ele de novo. Aí comprou o açúcar aqui e comprou o azeite. E o feijão já pôs no fogo. Aí comprou os temperos aqui, ó. Comprou o comi, comprou o pega-marido, que eu chamo Ana Maria Braga, de pega-marido. Tempero baiano, coral, orégano e alho. Fico botando só o açafrão. Ele sempre se esquece esse açafrão. Porque ele não gosta de açafrão e ele se esquece. Eu gosto de açafrão, ele não gosta. E aí já tem louro, o sol e o açúcar. E aí eu pus o feijão pra cozinhar com pedacinho de carne. Tá cozinhando o feijão. Aqui a rosinha aqui, ó. Ó, gente, essa rosinha aqui, ó. E a minha rosinha lá de fora. Não sei se dá pra ver. Bem que eu ia focando, ó. Ó. Aqui, tá vendo aqui? Já abriu já, ó. Dá pra me colocar aqui, ó. Ó lá. Não dá pra vocês verem daqui não, né? Deixa eu ver. Eu tô vendo bem de longe aqui, ó. Deixa eu focar mais perto. Ó lá, ó. Já se abriu, ó. Agora dá pra ver? Ó lá. Que linda, ó. Abriu uma, duas. Abriu duas. E ontem já abriu a outra, eu peguei e coloquei no arranjo. Olha que linda. Linda, né, gente? A rosinha. Ela gosta daquele cantinho lá. Naquele cantinho ela tava abrindo só uma ou duas. Aí ela abriu mais duas aí. Lá ela sabia só uma ou duas. Aí aqui ela abriu uma ontem, abriu uma hoje e outra. Aí ela tá, ó. Uma aberta pra cá e outra aberta pra lá, ó. Tá vendo? Que linda, né? Se eu quisesse pegar, já colocava no arranjo, ó. Mas fica bonitinho lá, né? Deixa lá. Não vou tirar não, bichinha. Deixa ela lá. Aquelas duas lá. Assim, esse daqui, ó. Não precisa eu tirar de lá. Né? E quem gostou, deixa lá. E quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito, compartilhe. E o pãozinho de sal, que eu adoro. Pra comer com manteiga.